Fala, galera do Fipoca Agile! Estou interrompendo essa programação porque eu tenho um recadinho muito especial para você. E hoje eu quero falar com você, que assim como eu, teve muita dificuldade no início da sua carreira na área de agilidade. Encontrar literaturas que fossem de fácil acesso, com uma linguagem fácil, uma linguagem super acessível e tranquila. E foi pensando nisso que eu desenvolvi esse e-book, Agilidade na Cozinha, com uma linguagem super fácil e descontraída, para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade em aprender sobre Kanban, sobre Scrum e outras abordagens complementares que vão ajudar você a trilhar um caminho de sucesso nessa área. Então adquira já o seu no QR Code que está aparecendo aí na tela. Agora de volta à sua programação normal, uma boa live para você. Um beijo e até a próxima! E aí